Magrão, como é que está o coração para essa volta que você está estourando aí? Estava batendo forte, ansioso, né? Estava voltando aí depois de tanto tempo. E ansiedade muito grande. Mas é uma ansiedade gostosa e não vejo a hora de estar podendo atuar em campo. Muito chato ficar vendo tudo aqui fora, né? É ruim, acho que esse tempo todo aí ficar torcendo sem poder estar ajudando. É difícil, mas passou e agora espero poder ajudar junto com os companheiros aí a ajudar o esporte. Magrão, como foram esses quase 50 dias? Porque o último jogo que você fez foi contra o Vitória lá na Bahia no dia 18 de jogo. Como é que foram esses quase 50 dias fora de atividade? É, fora de paciência, né? Quando a gente fica fora assim, principalmente com esse motivo de contusão, a gente tem que ter paciência até mesmo porque é sempre a mesma coisa. Você está vindo no clube fazendo tudo igual. Então, é hora de paciência. E eu tive essa paciência sobre entender, né? E agora é procurar daqui pra frente aí trabalhar forte para ajudar os meus companheiros. A família ajudou? Por quê? Nesse dia pararam lá? Eu soube até que eu tô meleçando. Vai pra lá, vai treinar que ninguém vai dar você delicado ou não. Não, eu sempre falo que, sempre quando alguém machuca assim, eu sempre procuro falar com uma pessoa que vai ter mais tempo com a família, né? Esse momento foi o tempo que eu pude ficar mais tempo com a minha família, né? Mais tempo com meus filhos, mais tempo com a minha esposa. Então, Deus preparou esse momento pra eu ficar com a minha família e foi bom. A gente tem um ano todo aí, a gente fica mais com os jogadores do que os nossos familiares, né? E esse tempo aí foi muito bom pra mim ficar do lado dos meus filhos e da minha esposa. Magrão, jogos fora de casa, o Sport ainda não venceu. Você tá voltando com uma responsabilidade grande, principalmente por quê? Dos 14 gols que o Sport sofreu, 12 foram fora de casa. É, a gente até vem fazendo bons jogos fora de casa, né? Com pequenos detalhes a gente vem conseguindo os três pontos. E agora a gente tem mais uma oportunidade aí. E a gente hoje tá adiando muito essa vitória fora de casa. E a gente agora, dia de boa, a gente sabe da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá preparado, a gente tá ciente que a gente vem realizando um futebol e a vitória vai chegar. A gente espera, diante de um bom esporte aí, conseguir essa primeira vitória fora de casa. Voltando como um paredão de sempre, não vai deixar nada passar? Espero isso, eu venho trabalhando forte aí. Espero poder ajudar os demais jogadores aí a conseguir a nossa vitória. Vocês sabem, vocês têm consciência de que se não acontecer essa vitória fora de casa agora, mesmo o outro jogo sendo delicado, mas é um clássico. A pressão deve aumentar mais? A gente tá ciente disso. A gente tá primeiro pensando no bom esporte. A gente tá focado nessa equipe. A gente sabe que a equipe vem de dois estados muito importantes aí, vem duas vitórias fora de casa, vem crescendo na competição. E a gente tá pensando exclusivamente no bom esporte, fazer um bom jogo e conseguir essa vitória fora de casa, que vai ser muito importante, até mesmo porque vai dar uma confiança maior para o próximo adversário que é o clássico.